Jogos, acessórios, produtos geeks e uma infinidade de itens gamers você encontra na Play Shop Games, então aproveita e já corre no link da descrição. Pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli e galera, é o seguinte, novos consoles estão chegando, vocês estão mais do que ligado, né? Só que o que adianta se não tiver jogos que realmente vão fazer valer a pena, mano? Será mesmo que vale a pena comprar o Playstation 5 ou o Series X só pelo fato de ter outros poucos jogos? Bom, vem comigo que hoje a gente vai conferir e saber sobre 10 jogos que certamente vão fazer com que você cobre logo a nova geração de posições. Bora lá, porque o vídeo só começou. Pra começar, é hora da gente falar sobre a jornada intrigante da nossa adorada Eloy em busca de descobrir os mistérios de um oeste proibido. O game vai continuar sendo jogado em terceira pessoa, porém em um mundo muito mais rico em fauna e flora, além de novas máquinas incrivelmente fantásticas. Horizon Forbidden West promete ser um jogo exclusivo pro Playstation 5, que certamente pode fortalecer a sua vontade em comprar o console. Logo depois, temos a história de uma personagem que se encontra em um mundo aberto bastante semelhante à jogabilidade de Final Fantasy XV. Jogado em terceira pessoa, Project Atchia nos coloca na pele de uma protagonista que precisa descobrir os segredos pra sair desse local hostil, onde teremos poderes aí que a personagem pode até manipular a própria natureza em alguns locais. Se você é fã da franquia Final Fantasy, esse jogo certamente também já é um grande motivo pra você adquirir a próxima geração de consórcios. Em seguida, temos a lendária franquia de Gran Turismo, que apesar de falhar drasticamente nos últimos tempos, continua sendo uma referência no mundo automobilístico, principalmente quando a gente percebe que o 7 está trazendo de volta aquela essência dos jogos lendários do Playstation 1. Gran Turismo 7 é mais um entre os jogos que pode facilmente fazer com que você compre o Playstation 5, principalmente pelo fato de que o jogo vai voltar às suas raízes, com gráficos incríveis e a presença do Ray Tracer. Logo depois, temos a incrível jornada de Kena e os seus companheiros Roots, que vão te ajudar ali no avanço da jornada entre quebra-cabeças e combates. Kena Bridge of Spirits promete diversos fatores interessantes, cenários fantásticos e a confirmação recente da dublagem brasileira. Olha que da hora, hein, galera? Esse pode também ser um jogo que atiça suas vontades de adquirir uma nova geração, até porque muitas funcionalidades do novo controle do Playstation 5 vão ser reveladas nesse jogo. O próximo game se trata de um dos mais promissores da próxima geração de consoles, que foi revelado recentemente também, hein, galera? A Void promete ser um game jogado em primeira pessoa, onde o jogador vai se aventurar em um mundo de fantasias, que a desenvolvedora disse ser muito mais denso e explorável que o mapa do icônico Skyrim. Além disso, o personagem também vai ter a disponibilidade do uso de armas e magia, além de combates intensos. Esse aqui, mano, sem dúvidas, é um jogo que qualquer fã de Skyrim ou jogos de RPG faria de tudo para comprar o Series X ou montar um PC para jogar na nova geração. Logo depois temos a jornada desafiadora de State of Decay que chega no seu terceiro título com a promessa de revisões grandiosas para a próxima geração. Caso você não conheça a franquia, no State of Decay 2 a gente luta para sobreviver em um mundo pós-apocalíptico, que consiste não só de zumbis e armas poderosas, mas também ali você pode montar bases e upano as habilidades do seu personagem conforme a jogatina. No caso do terceiro título, isso com certeza vai ser mantido, além de vários outros adicionais, porém com gráficos ainda mais realistas e agora a presença de animais infectados, que vai dificultar ainda mais o nosso avanço. State of Decay 3 é um grande motivo para você se interessar na próxima geração. Em seguida temos uma das surpresas mais incríveis quando se trata de especificações técnicas na próxima geração, hein galera? Hellblade 2 Senua Saga tem como objetivo a execução do jogo em 4K com suporte a 120 frames e uma mecânica totalmente aprimorada comparada ao primeiro jogo da série. Senua vai continuar com as suas psicoses e a luta incessante, né, de tentar salvar o seu amor das garras da deusa da morte. Além disso, invocações de deuses parecem ser possíveis em certos pontos do jogo, galera. E o avanço de tecnologia já é um bom motivo para você pular para a próxima geração, ainda mais quando teremos a continuação da história no Xbox Series X e no PC. Esse com certeza faz parte de uma franquia que o mundo gamer é fascinado, né galera? E caso você queira jogá-lo, você praticamente vai ser obrigado a partir para a próxima geração de consoles. Até porque Resident Evil 8 Village não vai sair para a geração atual, infelizmente, tá galera? Aqui a gente vai continuar a história macabra do personagem Ethan, que acaba ali sendo arrastado por Chris agora em uma investigação com envolvimentos de novos riscos biológicos. Resident Evil 8 é talvez o maior motivo para você comprar a nova geração de consoles caso você não tenha um PC gamer. Resident Evil 8 é talvez esse seja também um dos jogos que você vai se interessar bastante na hora de comprar a próxima geração de consoles. Até porque, galera, é outro jogo que não vai ter na geração atual. Returnal será um jogo em terceira pessoa, onde você vai ali explorar um planeta hostil que contém um ciclo que funciona da seguinte maneira. Todas as vezes que você morre, você vai poder voltar através desse ciclo com a possibilidade de executar as ações de diferentes maneiras, mas conforme isso vai acontecendo, né, você pode ser praticamente exterminado por esse ciclo. Ou seja, ou você quebra esse ciclo, ou ele simplesmente vai te massacrar. Lembrando que Returnal é outro promissor exclusivo que chegará no PlayStation 5. Para finalizar, talvez esse seja o jogo que mais vai te fazer pular para a próxima geração de consoles sem dúvidas, tá, galera? GTA V tem sido já a mina de ouro da Rockstar e ainda continua com atualizações frequentes que promete deixar o jogo ainda maior. Nomeado como um dos jogos mais épicos da história gamer, GTA VI com certeza vai deixar muita gente animada para comprar a nova geração de consoles e poder jogar o próximo game da franquia. Pois é, hein, galera? A próxima geração de consoles está cada vez mais perto de chegar, mano. E mesmo que você não esteja tão animado, esses jogos citados certamente são um grande motivo para você adquirir a próxima geração, ainda mais sabendo que temos mais jogos, né, como Forza Motorsport, Spider-Man Miles Morales, The Medium Unknown 9, Diablo 4 e o Cyberpunk 2077 que, para quem ainda não comprou a geração atual, logicamente vai querer ver ele na próxima geração. E aí, vocês estão preparando o bolso para a nova geração? Eu quero saber o seguinte, prepara por quê? Porque o negócio vai ser épico, hein, véi? E ó, se você curtiu o vídeo, já senta o tapa no like aqui embaixo e não esquece de se inscrever e ativar o sininho para você não perder as novidades aqui do canal, beleza?